Olá, no dia 20 de novembro foi comemorado o dia da consciência negra. E por isso, Conexões de hoje traz mais um debate ampliado, que dessa vez vai discutir um pouco sobre a condição da população negra no Brasil. Para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o Danilo Ferreira, que é professor do curso de Geografia da UEG e também integrante do LAGENTE aqui da UFG. Olá, muito obrigada pela presença, Danilo. Olá, eu que agradeço. Bom, também contamos com a presença da Anitta Canavarro, que é coordenadora do Laboratório de Pesquisas em Educação, Química e Inclusão da UFG, o LEPEC. Muito obrigada. Bom, e também o professor Alex Hatz, que é aqui da UFG e é coordenador do Laboratório de Estudos de Gênero, Étnico-Raciais e Espacialidades, o LAGENTE. Obrigada, professor, pela presença. Por nada, Camila. Bom, para começar, uma pergunta bem geral, bem didática mesmo, a respeito da data do dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Qual que é o significado dessa data e qual que é a importância dessa data para a população negra e para a questão também da desigualdade racial e social no Brasil? Professor, eu gostaria de começar com o senhor. Bom, essa data foi uma reivindicação do movimento negro da década de 1970, para assinalar o grande fenômeno do quilômetro dos Palmares, a morte do último líder, os zumbis dos Palmares, e contrapor ao dia 13 de maio, que era o dia celebrado pela oficialidade brasileira. Então, tem um dia para marcar a questão da presença negra no Brasil, no território, na sociedade, e colocar os temas e também, de certo modo, celebrar a identidade negra. Professora, quer complementar? Bem, como meu colega disse, essa data é evocada como data negra pela primeira vez em 1971, pelo grupo Palmares. Eu gostaria de ressaltar que faziam parte desse grupo Oliveira Silveiro, Gandhi, Poeta Negro, e Abdias Nascimento, dentre outros, e essa data, ela representa uma construção, uma reconstrução do imaginário social dessa parte da população que é legítima dentro da nossa cultura e propõe a releitura dessa historiografia das culturas brasileiras. Além disso, eu acredito que a gente pode pensar o dia 20 como uma data de reconhecimento também da importância da identidade da cultura negra, da população negra para a construção do território brasileiro para a nossa sociedade. Eu acredito que isso é importante também lembrar desse reconhecimento para essa data. Um assunto que deve ser tocado nesse momento é a questão do preconceito, né? Existe uma ideia ainda muito disseminada no Brasil, que o país é miscigenado, que por isso não haveria um preconceito tão grande quanto há em outros países em que há uma diferenciação maior. Como vocês percebem esse racismo? Como ele afeta a população negra ainda hoje? E como que a recente criminalização do racismo pode alterar algo nesse cenário de práticas racistas em toda a nossa sociedade? Essa ideia de miscigenação é a operação do mito da democracia racial, que invisibiliza a desigualdade racial no nosso país e, sem dúvida nenhuma, esse é um grande empecilho para o desenvolvimento e para a integração da população negra brasileira. Sem dúvida também, a criminalização representa um avanço, mas a gente sabe que isso vai acontecer a passos muito lentos, né? Haja vista que a sociedade brasileira é racista. Bom, quase todas as sociedades, todas, são em maior ou menor medida miscigenadas. A questão é a interpretação que a sociedade dá a elas. Então, esse mito de três raças harmônicas, que é um mito que deixa de fora vários grupos, deixa os ciganos de fora, por exemplo, ele é um mito brasileiro. Se for para a Argentina ou para a Bolívia, ele não existe. Ou seja, cada sociedade tem sua interpretação da miscigenação. E a nossa vai até a operação do direito. Então, como disse a professora Anitta, em determinados pontos da sociedade, continua se atuando com ela para que se negue a existência do racismo. Ou seja, como se fôssemos uma sociedade harmônica, com matrizes, sim, negras, brancas, indígenas, mas negando o racismo, negando as identidades. E como que isso é percebido? Eu gostaria, assim, que vocês falassem um pouco mais dessa questão mesmo. Como que isso afeta diariamente a população, os jovens, essa questão do racismo? Eu percebo que o racismo, ele se representa principalmente na escala do cotidiano. Eu acho que as pessoas, principalmente o negro, e aí eu lembro de um texto do Milton Santos, em 2000, um autor, um geógrafo renomado da geografia, ao expressar um texto e dizer o que é ser negro no Brasil. Ele era um pesquisador, mesmo sendo um pesquisador renomado da USP, pesquisador que tem uma influência muito grande na geografia brasileira, na geografia mundial, ele publica um texto expondo o que era ser negro para ele, porque ele era um pesquisador, um cara de influência, mas mesmo assim, eu acho que o corpo dele, ele era lido, e ele vai dizer que ser negro para ele, nos espaços em que ele convivia, era ser uma pessoa que recebia um olhar enviesado, um racismo, uma diferença com relação à aceitação dele em certos espaços. Como assim? Ele é negro, mas ele é um professor da USP, um professor convidado em diversas universidades no mundo, mas ele é negro, ele fala no texto, ele se expressa muito bem, dizer que ele recebeu o tempo inteiro esse olhar enviesado, do que seria esse negro. Não adianta, então, a pessoa estar em um lugar, em um espaço, e mesmo assim, esse racismo é reproduzido. E isso eu estou citando um exemplo de um professor que tem uma certa expressão, e o cotidiano, e as salas de aulas, onde esse racismo é reproduzido, em espaços como shopping centers, enfim, em diversos espaços. A gente percebe esse racismo sendo reproduzido com os olhares enviesados, com as brincadeiras, e eu acho que isso representa um pouco disso. Bom, também pode ser muito sentido em relação à nossa mídia, a construção de uma identidade nacional, que geralmente é branca, poucos exemplos, tanto na televisão, nas revistas, ainda, da identidade negra. Quando a gente fala de ciências, por exemplo, que é o meu caso, das ciências exatas, e das outras ciências que estão aqui representadas pelos meus colegas, a gente está falando de um modelo de apresentação que é branco, que é masculino, que é europeu, quer dizer, que em nada dialoga com a identidade do povo brasileiro. E a gente tem um afastamento desses sujeitos sociais, dessas esferas. Então, a gente está falando da interdição de corpos, da falta de representatividade desses sujeitos sociais, da população negra brasileira, porque essa população não é lida nas diferentes esferas dessa sociedade. Ou se é lida, é lida com esse olhar enviesado. Isso representa uma chance de trilhar caminhos que são interditados. Interditados de que forma? É uma longa combinação entre as imagens, a imagem do corpo, como isso foi produzido na fotografia, na pintura, no cinema, na música. Mas, como eu e o Danilo somos profissionais de geografia, estudamos isso para a Goiânia, no território também a questão da renda. Então, por exemplo, os estudos que o Danilo fez no mestrado sobre os setores de renda mais alta são setores de maioria branca, os setores de renda mais baixa são setores negros. E é claro, os setores, que isso se compõem de outra forma, mas meio a meio. Então, algo que o olhar permite ver de uma forma, se eu ando nas periferias de Goiânia, eu vejo mais pessoas negras, periferias pobres, e se eu ando nos condomínios fechados, eu vejo mais pessoas de pele clara, que ao meu olhar são brancas. E isso tem um contrapartido no território. Mas, para cada setor da sociedade, exige uma análise distinta, que eu acho que é o papel que a gente tem feito na universidade, de tentar estudar melhor isso para imaginar as formas de intervenção. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco continua debatendo a respeito do Dia da Consciência Negra e também da situação e condição da população negra no Brasil. Estamos de volta com Conexões de hoje, que traz mais um debate ampliado. Dessa vez, para falar um pouco a respeito da condição da população negra no Brasil e celebrar o Dia da Consciência Negra. Bom, e para isso, nós temos aqui no estúdio o Danilo Ferreira, que é professor de Geografia da UEG, integrante do LaGente. Também a professora Anitta Calavarro, que é coordenadora do Laboratório de Pesquisas em Educação, Química e Inclusão da UFG. E o professor Alex Hatz, que é coordenador do Laboratório de Estudos de Gênero, Étimo-Raciais e Espacialidades. Bom, Danilo, o professor citou a sua pesquisa no primeiro bloco a respeito dessa desigualdade econômica e social nos diferentes bairros de Goiânia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que a sua pesquisa aponta em relação à Goiânia? Bom, o que a pesquisa aponta é, nós conseguimos agora em 2010, os dados por setor censitário, por domicílios para Goiânia. E, para isso, a gente combinou os dados de renda com a questão racial, para pensar como que a população goiana, a cidade de Goiânia, sobrevive com relação às desigualdades econômicas. E aí a gente definiu isso a partir dos critérios do próprio IBGE, definimos as classes. E o que aponta é que, principalmente, a classe média e alta da cidade de Goiânia, mais de 70% é de população branca, que também está combinada aos bairros, que são os bairros mais elitizados, os bairros de classe média e alta, e também aos condomínios fechados. E isso representa para a gente que, hoje, Goiânia é uma das cidades com maior índice de desigualdade econômica, porque nós utilizamos não só os dados do IBGE, mas a ONU, em 2012, também apontou a cidade de Goiânia em primeiro lugar como a cidade com maior índice de desigualdade econômica da América Latina. Então, nós combinamos essas duas informações para dizer que isso também está combinado com a questão racial, porque aí a gente percebeu que as maiores famílias, as famílias com maior condição econômica em Goiânia são de populações brancas. Professores, isso representa aí o processo histórico do Brasil de segregação, de desigualdade racial e social com a população negra? Óbvio, a gente está falando do que esse país fez com essa população que veio para cá escravizada. várias interdições no campo da psicologia, do direito, por exemplo. A psicologia no Brasil se desenvolve a partir de populações de risco. Que população era essa? A população negra brasileira. O direito interdita esses sujeitos, a população negra brasileira e a sua expressão social de frequentar a escola por, por exemplo, acusá-los de ter moléstias. O candomblé foi considerado uma moléstia de negros. Então, a gente está falando de vários instrumentos de cerceamento e que contribuíram para colocar essa população em lugares marginais. Então, nós estamos falando, a gente falou de Goiânia, mas a Goiânia reproduz o país como um todo. A gente está falando que a vulnerabilidade social no país tem cor, a cadeia brasileira tem cor, os homicídios jovens brasileiros têm cor. Então, a gente está fazendo uma leitura do que é o nosso país. E está desse jeito porque isso foi construído. Essa é uma construção histórica e social. Então, a gente está falando de vários locais onde essa atuação perversa, de cerceamento de direitos desse sujeito social aconteceu. E uma das questões mais importantes agora é que esses dados, esses estudos, se fazem com material provindo dos próprios órgãos governamentais. Porque até o ano de 2000, nós tínhamos muitos dados provindos da universidade, do movimento negro, de intelectuais negros e não negros, que se dedicavam a essa questão. Mas agora o IPEA, o IBGE, então o próprio Estado brasileiro já reconheceu o racismo e tem algumas medidas reparadoras, ainda muito incipientes, alguns órgãos governamentais, federais, estaduais, municipais são criados. Mas, pelo menos, nós já temos agora um reconhecimento oficial de que existe no campo da economia, no campo da política, no campo da cultura. Então, essas medidas reparadoras estão começando a crescer no Brasil. Eu acho que, ressaltando o que a professora disse, existem diversos estudos que apontam não só para a Goiânia, mas para todas as metrópoles. Tem um trabalho do Rios Neto, da UFRJ, que ele apresenta isso para as metrópoles brasileiras, isso em 2009, apresentando isso por vários indicadores, não por renda, mas também por questões, por domicílio, enfim. Ele apresenta diversos outros indicadores. Tem um trabalho interessante de um aluno, Marcel, de Brasília, também que apresenta os mesmos dados. São metrópoles diferentes, mas que reproduzem esse racismo, racismo urbano, que o professor Renato Emerson faz um trabalho também para o Rio de Janeiro, quanto a isso. A professora Antônia Garcia, ela discute Salvador e Rio de Janeiro, também que reproduz a mesma lógica, que a população negra está nas margens, nas periferias, nos aglomerados subnormais, no caso do Rio, nas favelas, nas comunidades. Para São Paulo também tem um trabalho interessante da professora Raquel Rounik, porque ela discute territórios negros em São Paulo, e agora, recentemente, em 2010, o Danilo França, um sociólogo, fez esse mapeamento para a capital também. Então, isso, quando a gente percebe, para as capitais brasileiras, isso se reproduz, essa desigualdade, que é econômica, pelas diferenças raciais, elas são reproduzidas, sim. E ainda bem que a gente está conseguindo, como o Milton Santos disse, não pregar a verdade, mas proclamar aquilo que se reproduz na sociedade brasileira com relação a essas desigualdades. Em suma, se você quer conhecer a cara da miséria brasileira, você precisa fazer um recorte de gênero, de território e de raça. Você está falando de mulheres que conduzem suas famílias, que são negras e que moram na periferia dos diversos estados brasileiros. E, pensando ainda nessa perspectiva de desigualdade, há uma desigualdade ainda muito grande em relação aos salários, a posições ocupadas pela população negra, e principalmente pela população negra feminina também. De que forma que isso reflete para a população negra, interdita a população negra, às vezes, de ocupar cargos de poder dentro da sociedade? Nós estamos falando de 50,7% de população autodeclarada negra e parda. E, aonde estão essas pessoas? A interdição está aí. Não está na representatividade política desse país. Dentro da universidade, nós somos menos de 1% de professores, dentro da universidade brasileira. Então, aonde estão essas pessoas? Nós estamos falando da maioria da população que não tem representatividade dentro das diferentes esferas de gestão desse país. Nos cargos de ciência e tecnologia, por exemplo, é a ciência e tecnologia que faz um país se desenvolver e caminhar. Onde está a população negra brasileira dentro da produção de ciência e tecnologia? Nós temos cientistas? Temos. Mas, diante da quantificação desses sujeitos, isso é muito pouco. E tem uma combinação também do tempo histórico, porque falamos de Goiânia, que é uma cidade que tem 80 anos, ou seja, ela reproduz padrões de cidades que são mais antigas, que têm 200 anos, 300, 400 anos. E também tem a dificuldade de reconhecer aqueles que eram, em algumas áreas, louvados como os milagrosos. Nós que romperam, por exemplo, a página do CNPq sobre cientistas brasileiras, não tem nenhuma cientista negra. Nós temos, pelo menos, no período que a página recobre, a professora Virginia Bicudo e a professora José Dede Consorte, que trabalharam no projeto Unesco, que é o projeto que começa a desvendar as relações raciais e desigualdades no Brasil. Então, nós temos uma outra questão, que é essa reprodução dessa negação. Então, mesmo aqueles que já caminharam, que superaram essas barreiras, pouco do seu trabalho político, cultural, acadêmico, sobre existe. Então, assim, é uma combinação de muitos ônus ao longo de um longo tempo com os ônus contemporâneos. Então, para atacar essas medidas, essa situação, tem que saber combinar essas análises. Tem um laboratório na UFRJ, do professor Marcelo Paixão, que no início desse ano lançou uns dados com relação à identificação de cor e raça do funcionalismo público no Brasil. E aí é interessante, porque a gente fica falando de dados, e aí eu vou citar mais um caso desse, que ele lançou no início desse ano, ele lançou uma revista falando sobre isso, sobre essa desigualdade dos acessos dos cargos públicos no Brasil, funcionalismo público, mais de 70% da população que trabalha. Os cargos públicos no Brasil são brancos. Então, assim, isso representa essa questão da inserção mesmo, dessa população negra a esses cargos, a esses serviços. E isso está relacionado também ao acesso dessa população à educação, que também está condicionada à questão econômica, de ter acesso a isso. Por isso, como o professor Alex disse, hoje o governo tem alguns programas que estão caminhando para melhorar esse acesso. Um exemplo disso são as cotas sociais. Falando das cotas sociais, é um tema muito polêmico na nossa sociedade. Em grande parte, as pessoas não entendem como as cotas podem auxiliar nessa questão da igualdade, de maior igualdade racial. E muitas chegam a afirmar que pode ser um racismo reverso. Como é que vocês podem nos falar sobre as cotas? Quais os resultados que a gente já tem aqui na universidade com alguns anos e também que pode ter no serviço público com a implantação das cotas no serviço público? Queria que vocês falassem um pouco para a gente a respeito disso. Bom, até entendo que é polêmico esse assunto, mas acho que parte da polêmica já passou. Nós temos cotas nas instituições federais, entre universidades e institutos federais, desde 2000 e 2003. Então, já são mais de 10 anos, 12 anos. E em alguns lugares houve temor, houve receio, houve agressões, no caso da UNB, agressão à residência dos estudantes africanos, por exemplo, seja que são africanos, mas aqui no Brasil se tornam negros. E algumas universidades com frases, xingamentos e tal, e alguns cursos de mau concorrência, porque a ausência negra estava naturalizada, combinado com a... Será que vão ter condições ao entrar, de fazer os cursos? Então, acho que essa primeira parte da polêmica, ela passa com a entrada, ainda que difícil, e a convivência. A outra polêmica agora, e também assim, agora é uma lei federal, então é obrigatório ter, as pessoas vão ter que se acostumar com essas políticas reparadoras, podem ser duras para alguns, mas elas têm que existir, são temporárias, elas não vão durar a vida inteira. A nação, a partir de que o Estado reconhece a desigualdade, ele tem que trabalhar em cima dela e levar um tempo. E em cada área do conhecimento, em cada setor, isso vai ter o seu próprio encaminhamento. Então, não é a questão numérica somente, é a questão de trazer os temas, o trabalho que a professora Anitta faz na Química, então trazer os temas das relações étnico-raciais para a Química, como fazer isso? Como fazer isso na geografia, que é a minha área de Danilo? Então, não é uma questão só numérica, demográfica, é uma questão de políticas do conhecimento. É uma questão de representatividade, como a gente estava discutindo anteriormente. É preciso que haja uma reparação desses mecanismos que delegaram um lugar de marginal a essa população negra brasileira. Esses mecanismos também operaram por leis, por sancionamento legal. Então, qual é o problema de que agora, legalmente, a reparação seja feita pelo mesmo mecanismo? O problema é que nós estamos falando de atacar privilégios de fração diminuta da população brasileira. Então, essa é a polêmica toda. Por exemplo, no meu laboratório, eu conduzo o coletivo de estudantes negros. São estudantes do Instituto de Química, da Geografia, das Ciências Sociais. São todos estudantes cotistas e bolsistas. E são bolsistas de PIBIC. Significa que eles não estão acessando os programas de permanência para a universidade. Eles estão concorrendo em pé de igualdade com todos os outros estudantes. Mas, para que esses estudantes pudessem acessar essa concorrência, eles precisaram das cotas. Então, é uma questão de representatividade. Esses sujeitos não estão falando dos seus lugares sociais porque não lhes foi garantido direito. E aí, eu queria falar também do espaço em que eu venho, de onde venho. Eu sou professor da Universidade Estadual de Goiás. Fui graduando no campus de Itapuranga. Sou professor e coordenador do curso de Geografia, atualmente. E aí, na nossa unidade mesmo, eu falo da importância das cotas. Nós temos um município, hoje é um município de 26, quase 27 mil habitantes. 52% da população do município é de população negra. E menos de 10% dos alunos da universidade, hoje, do campus de Itapuranga, são negros. Então, eu acredito que... Eu acho que a questão está aí. Nós temos que reconhecer isso. Eu acho que a questão não é polemizar cota. Eu acho que a questão é de direito, de reconhecimento, de reparação, como o professor Alex ponderou. Eu acho que é importante a gente pensar isso. esse acesso de igualdade a pessoas para o ensino superior no Brasil. A política de cotas, ela não racializa, porque a sociedade já está racializada. Sim. Bom, a gente vai para mais um intervalo e finaliza esse debate no próximo bloco, que vai continuar falando sobre várias questões, mas principalmente sobre educação e também violência policial e civil contra a população negra. Chegamos ao último bloco do Conexões de hoje, que está debatendo um pouco da condição da população negra no Brasil, em referência ao dia 20 de novembro, em que foi comemorado o Dia da Consciência Negra. Estão aqui no estúdio para falar conosco o Danilo Ferreira, professor de Geografia da UEG, também integrante do LAGENTE, a professora Ana Canavarro, que é coordenadora do Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão da UFG, e também o professor Alex Hatz, que é coordenador do Laboratório de Estudos de Gênero, Ético-Raciais e Espacialidades, o LAGENTE, da UFG. Bom, a gente falou um pouco de educação no final do bloco anterior, com a questão das cotas, do acesso da população negra à universidade, mas também há uma outra lei, a Lei 10.639, que garante que as escolas tenham aulas de história e cultura africanas. Como é que vocês avaliam a aplicação dessa lei? Ela já está sendo aplicada e também a formação desse professor para garantir também essa representatividade da população negra dentro da sala de aula passar esse conhecimento. Como é que vocês avaliam isso? Bem, a gente está falando de uma possibilidade de ensino a partir de uma outra matriz. Quando a gente é apresentado às ciências nas escolas de ensino básico, nós somos apresentados a uma matriz única, que é uma matriz europeia. Então, essa possibilidade de ser apresentado às diferentes produções de outros continentes, no nosso caso, dos protagonistas da nossa história, é um ganho. Óbvio que essa é uma luta, a 10.639, é uma luta das diferentes representatividades do movimento negro brasileiro e que ainda, apesar de nós estamos completando agora 11 anos de sancionamento da lei, nunca basta que uma lei seja sancionada para que ela se cumpra. Mas nós estamos falando que essa possibilidade é real e quando essa possibilidade é real, nós estamos falando de fomento para que ela aconteça. Nós estamos estreitando, no caso da universidade, a 10.639, vem com uma possibilidade de estreitamento de laços. Nós somos os formadores de professores, a universidade forma professores para estar na educação básica, o cumpra-se da lei ele é para todos os níveis de ensino, então nós estamos falando de uma possibilidade não só de acesso a outra matriz de conhecimento, mas de estreitamento de laço entre essas instituições, as instituições que formam os profissionais e esses profissionais que estão atuando em diferentes áreas. Eu vejo isso como um ganho não só para a formação de professores que é minha área, mas, por exemplo, é preciso que nós formemos médicos que conheçam a população brasileira. Nós temos médicos capazes de tratar da saúde da população negra? Então, nós estamos falando dessa possibilidade que se abre agora com a implementação não agora, mas com a possibilidade da implementação da 10639. E há alguns campos em que a implementação da lei tem sido mais debatida, no campo, por exemplo, da história e da educação e da pedagogia, mas em outras áreas do conhecimento é preciso dar mais passos, que é o caso da geografia, por exemplo, e em cada instituição. Então, agora na UFG nós temos um GT que está discutindo a implementação da lei em todos os cursos da universidade. Ou seja, alguns cursos vão ter disciplinas obrigatórias, outros terão disciplinas optativas, outros terão conteúdos em disciplinas, outros terão cursos de ensino à distância. Mas, ou seja, somente depois de mais de 10 anos da lei é que, de fato, está acontecendo esse reconhecimento da necessidade de implementar. E também da possibilidade de também um reconhecimento. A lei é um reencontro do Brasil com a África para todas essas pessoas, não só para pessoas negras. Ela é uma reivindicação antiga do movimento negro, como já foi dito, mas ela trazia outros conteúdos. Ou seja, a geografia imaginativa nossa, nós só percebemos a África a partir da escravidão, não percebemos a África das sociedades africanas anteriores. e também não conhecemos determinados campos. Cada campo do conhecimento é preciso reconhecer a participação de cientistas africanos, dos sábios, das matrizes culturais, não só as musicais, as químicas, as do território, a história política dos reinos africanos, sociedades africanas. Então, a lei é o reencontro. Quando a gente fala de reencontro, é preciso que a gente se posicione. Nós fomos o último país a abolir a escravidão. Dos 11 milhões de escravizados que vieram para as Américas, seis ficaram no nosso país. Então, nós estamos falando de um laço que não se apaga das nossas questões ancestrais e que realmente precisam parar de atuar só no campo do folclore e do exótico para atuar na produção de conhecimento. Nós estamos falando de sociedades que se organizaram e que vieram para cá como elementos da diáspora. Não foi aleatoriamente, mas intencionalmente, quando esse povo negro escravizado veio para o nosso país, vieram também com suas culturas e com culturas de produção e transformação da matéria, pela organização do trabalho que caracteriza o desenvolvimento de toda e qualquer sociedade. Então, a gente não pode negar e apagar nem intencionalmente tão perversamente essa nossa história ancestral. Quanto à lei 10.639, o professor Renato Emerson da UERJ, São Gonçalo, o professor Gabriel Tassiqueira também, eles fazem uma análise interessante quanto à implementação da lei para esse ensino de África e eu acho interessante porque ele problematiza como que isso também está lá no livro didático, porque uma questão é a implementação de uma lei para o ensino e como que, por exemplo, o conhecimento com relação à África, com relação ao negro, ele se apresenta no livro didático na escola porque aí eles fazem algumas análises com relação a alguns livros didáticos e percebem que existe a ausência dessa discussão no livro didático também. Porque há uma política de criação de novos materiais didáticos em um programa A Cor da Cultura que tenta trazer um pouco essa visão mesmo da matriz africana. Sim. E aí, só voltando, eles apresentam algumas discussões como, por exemplo, quando você pega na parte da história que faz uma discussão sobre a construção do território brasileiro, na parte de geografia, você não percebe a população negra para se pensar a construção do território brasileiro. Apresenta o branco, o europeu, a importância deles para a construção do nosso território, da nossa nação, da nossa sociedade e a população negra. Ela não está apresentada. Só que o livro didático é um grande mercado. As imagens continuam sendo imagens muito negativas, muito negativas. Então, não sei o que está acontecendo aí na aprovação do livro didático, que a reprodução de imagens negativas continua existindo, seja na geografia ou na história, que são as áreas que eu conheço mais e oriento pesquisas nesse campo. E é um mercado de editoras que está muito, vamos dizer, contaminado dessa visão de negro, de Brasil, dessa ideia de miscigenação. Ou seja, há algo que ainda não aconteceu com todas as iniciativas que o MEC, o Conselho Nacional de Educação tem, mas há um problema. E os livros paradidáticos, os materiais alternativos são muito legais, mas circulam um pouco. Então, acho que a gente tem que, essa equação ainda é difícil de solucionar. A gente fala de livro didático, a gente está falando de currículo e esses são, inegavelmente, instrumentos de controle social. Então, a gente está falando de o que a gente quer apagar intencionalmente. A história dessa colonização, a história da nossa relação com o sujeito social escravizado que foi privado de direitos dentro desse país, a gente está falando de um apagamento, de um silenciamento intencional. mudando um pouquinho de temática para finalizar, um tema também que é muito importante ser debatido, que a professora tocou também no primeiro bloco, a questão da violência civil e policial contra a população negra, principalmente a população negra que ocupa esses espaços mais marginalizados. Uma pesquisa divulgada aponta que 77% dos homicídios ocorridos no ano de 2012 foram contra pessoas negras. como que essa violência tem se manifestado na sociedade e isso representa mesmo mais um ponto da desigualdade para essa camada da população jovem e negra? É nesse tema que vem sendo feito por estudos de sociólogas, sociólogos de outras áreas do conhecimento que tem que combinar a questão de gênero, a questão racial e a questão espacial. Essa morte é de jovens, homens em geral, de 15 a 29 anos em regiões metropolitanas, nas capitais e suas áreas de entorno. E no nosso caso aqui, Goiânia e a Aparecida de Goiânia, no caso de Brasília, Águas Lindas, então Brasília, o entorno do DF, a Formosa, então essa é algo recente no sentido de estudos. Como eu disse, nas outras questões todas já havia a denúncia, a denúncia das mulheres negras, a denúncia das pessoas das comunidades pobres que percebem essa violência no dia a dia. Agora, algumas questões. O corpo suspeito na sociedade brasileira, suspeito de ser o marginal, o violento é o corpo negro. Então a abordagem é muito pesada. Essa morte acontece e ela não causa comoção, é uma morte que está naturalizada na sociedade brasileira. Isso precisa ser discutido. Todas as mortes violentas devem ser sentidas e reclamadas, mas essa morte está acontecendo em uma quantidade extrema e uma parte dela é de violência policial, com certeza. Então tem algo que nessa instituição tem que ser repensado. A presença dessa instituição nas cidades, a sua relação com essa morte, porque é uma questão de gênero. São homens que estão matando outros homens, são homens negros que às vezes estão matando rapazes negros e tem algo muito corroído que é preciso qualificar melhor para que a gente ataque. Então estamos aí tentando fazer estudos para que a gente conheça melhor o fenômeno. Nós estamos falando de interdição desses corpos e, portanto, de condições marginais. Obviamente que nessas condições nós estamos falando que a vulnerabilidade social está diretamente associada a essa população. Essa população está onde? Ela está na base da pirâmide da sociedade brasileira. Então ela é acometida por esses casos que são de violência, que são, como o meu colega disse, naturalizados, apagados, esquecidos, silenciados, como todas as outras questões que envolvem a população negra brasileira. Mas nós estamos falando de mortes, sujeitos sociais que estão sendo silenciados, não só pelo discurso, mas pela interrupção da própria vida. Então nós estamos falando de um problema social. O racismo em suas diferentes facetas, ele precisa ser discutido pela população como um todo em suas diversas esferas, porque esse é um problema social, é um problema de todos nós. Quanto a esse assunto, eu queria só citar o caso daqueles policiais que recentemente mataram adolescentes, jovens, no Rio de Janeiro, acho que todos vocês viram, a filmagem dentro do carro policial apresenta essa violência, esse racismo. Quem eram aqueles jovens? eram jovens de comunidade, negros, e que foram abordados, foram levados para um lugar fora da cidade e foram executados. Então acho que isso aí é o olhar que, enfim, algumas instituições têm com relação a esse negro. É o negro da comunidade, é jovem, e aí é onde que a gente percebe essa violência contra essas pessoas. e ela acontece ao lado da universidade. Na favela São Reno, que é ao lado da USP, onde eu estudei oito anos, quatro jovens foram pegos para a polícia, dois foram mortos, as fotos foram parar num blog da polícia que celebra a morte com a seguinte frase, esses vermes agora foram para a pedra gelada do IML, ou seja, é muito desprezo. são várias mortes. Na verdade, tem uma morte simbólica, uma negação, como nós já comentamos muitas vezes aqui, que culmina nessa eliminação física. Então é algo que tem que sair desse nível de denúncia, desse nível de estarrecimento que essas matérias trazem, para que a gente amplie esse discurso. A programa O Juventude Viva da Secretaria de Políticas Públicas de Igualdade Racial do Governo Federal e uma campanha agora da Anistia Internacional, que chama Jovem Negro Vivo. Mas é muito recente ainda esse reconhecimento, então ele precisa ser mais digerido. E é um discurso, em certa medida, institucionalizado até em grande parte da população, nos meios de comunicação, como a gente viu o caso daquela jornalista do SBT, que achava natural que o jovem negro, pobre, fosse amarrado porque ele era um bandido. Se está com pena, leva para casa. É um discurso que parece que já percebe aquele sujeito dessa forma, sempre ele vai ser dessa forma, ele não pode alterar a sua condição de vida. É um discurso irrefletido, é um discurso não é só perverso, mas ele é simbólico porque ele retrata quem nós somos de fato. Essa é a nossa sociedade, isso é de causar não só estranhamento, mas envolvimento na participação da sociedade como um todo. Como é possível 50,7% de população autodeclarada, esse é um exercício da democracia, eu sempre me pergunto, bem, nós temos 50,7% autodeclarada preto e pardo. Se eu ainda contar os morenos que estão no armário, esse número dá um salto que a gente estava até discutindo outro dia. Então, nós estamos falando de cultura de maioria. A maioria está sendo massacrada, a maioria está sendo esquecida, a maioria está sendo silenciada. Quando é que finalmente nós vamos poder discutir isso para que a maioria seja representada? Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, queria agradecer muito, muito obrigada, Danilo, pela presença. Obrigada, professora Anitta. Por nada. E também obrigada, professora Alves. Muito obrigada. Bom, espero também contar com vocês em outros debates e no Conexões durante os próximos anos. Muito obrigada. e você pode ser um parceiro também do nosso programa mandando sugestões de pauta, perguntas ou críticas para os e-mails ou então para a rede social. E você pode assistir a todos os episódios já produzidos até hoje no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado às 5h30 da tarde com horários alternativos no domingo às 9h15 da noite e na segunda-feira às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você. Tchau. 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 Tchau.